Rodrigo Nascimento falando, neste vídeo eu vou fazer a parte do acabamento e corte da placa que construí no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu ao vídeo da construção dessa placa, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima, assiste o vídeo e depois retorna para continuar assistindo esse vídeo. Dessa forma você vai entender como foi construída essa peça. Já que eu tenho a peça antiga, eu vou posicionar ela em cima da peça que construí e utilizando um marcador que é um piloto, eu vou contornar a peça. Depois utilizando uma lixadeira com disco de corte, eu vou cortar em cima da marcação. Atenção aos equipamentos de segurança, óculos, máscara e luva. Após finalizar o corte da peça, eu utilizo um taco com uma lixa de ferro 80 e vou lixar toda a lateral da peça para acertar as ondulações e retirar o corte da fibra de vidro. Depois de limpar a peça, eu utilizo a massa de polir número 1, que é uma massa marrom, que serve para fazer o polimento da peça e retirar possíveis riscos. Agora utilizando a politriz, faço o polimento. Após finalizar o polimento, utilizando uma estopa limpa, eu vou limpar a peça e prosseguir com o polimento utilizando a massa de polir número 2, ou massa branca utilizada para dar o brilho na peça. E novamente vou utilizar a politriz. depois de finalizar o polimento, eu vou retirar o peel ply. Você repara que ele solta com facilidade. eu vou limpar a peça novamente utilizando uma estopa limpa. E esse é o resultado final. A peça fica com um acabamento profissional, brilhando. ficou curioso para saber onde eu vou montar essa peça? Em breve vai aparecer um card aqui e é só você clicar nele. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo! E aí